Olha aí pessoal, que absurdo, indignante. Vocês vão assistir um corte de um vídeo aqui de um pastor Anderson Silva, vocês vão assistir agora, em um podcast junto com o deputado Nicolas Chupetinha. Diz que evangélicos têm que pedir a Deus que quebre a mandíbula de Lula e coloque enfermidades nos ministros do STF. Faça com que esse vídeo chegue às autoridades, à Polícia Federal, ao STF, ao Lula. Vamos divulgar. Esta é a liberdade de expressão que os canalhas bolsonaristas querem. Não é por nada que Lula está se afastando dos evangélicos, porque tem esse tipo de gente que de crente cristão, do amor, não tem nada. Eles enxergam os outros como inimigos e querem o mal. Vocês vão assistir agora, então, o vídeo. Se posicione aqui. Nos siga nas redes sociais, clique no maizinho ali para a gente repercutir e ser relevante aqui. Nós precisamos de vozes que se contrapõem a esse tipo de vozes, senão nós seremos calados. Quando os bons calam, os maldosos sobressaem. Assista o vídeo. Do tipo assim, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor está rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da Terra. Então, assim, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim. Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prostra enfermo os ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não está crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por três dias. E o cara ficou. Talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé.